Kahn contra Resulto Em breve você se arrependerá. Aqui não é o seu lugar. Eu percebi sua presença. O poder dos ventos é tanto que não ouço o que você diz. O poder dos ventos é tanto que não ouço o que você diz. O que foi? Não tenho tempo para brincadeiras. Tira! Tira isso daqui! Não deixe os sobreviventes. O que foi? O que foi? Que dozzura! Que dozzura!